A Capcom, em parceria com a SNK, produziu para o Dreamcast o Encontro do Milênio, ao reunir os famosos lutadores da Capcom em combates contra os personagens da SNK, resultando em um dos melhores títulos de luta feito para o poderoso console da SEGA. O game Capcom vs SNK Millenium Fight 2000 poderia ser apenas mais uma boa produção de luta com personagens famosos e visual aceitável, mas esse game é muito mais que isso. O Capcom vs SNK é mais uma excelente surpresa desenvolvida para o Dreamcast. Os famosos lutadores da Capcom e SNK presentes no jogo, todos preparados com seus principais golpes para vencer as lutas, ou melhor, a vitória ou a derrota de cada time vai depender única e exclusivamente da perícia do jogador. Caso você esteja em alguma dificuldade para vencer, recomendamos o modo Easy, aí fica praticamente impossível perder. O game basicamente se restringe ao modo arcade, onde o jogador escolhe o seu time, em preferência podendo optar por lutadores da Capcom ou da SNK, mesclando ambas equipes. Daí para frente, é partir para o pau e que verso melhor. Em si, o crossover entre a Capcom e a SNK tentou agradar gregos e troianos de todas as formas possíveis, e tudo teve início em sua concepção de arte. Os visuais e miniaturas e ícones dos personagens possuíam trabalhos feitos pelos artistas tanto da Capcom como também da SNK. A alternância te dava no momento em que você selecionava o groove e estilo para desferir os super combos e especial artes de cada lutador. Ou seja, predominava a arte da Capcom ao selecionar o groove dela, e a arte da SNK que ditava as normas se o groove desta fosse escolhido. Este dado realmente acabou sendo um imenso e irrefutável agrado. Entretanto, no que se trata de arte da Capcom, ao escolher o groove dela, modelos diferentes eram possíveis de serem vistos. Isso porque os desenhos dos personagens da SNK foram feitos por um artista, enquanto da Capcom tinha os designs vindo para outras mãos de outros profissionais. Este dado curioso que adicionou ainda mais qualidade de exuberância ao trabalho final, no todo. No geral, esta característica do jogo acabou agradando os fãs mais assíduos de ambas as gigantes dos jogos de luta. O funcionamento dos grooves eram básicos. O da Capcom era baseado na barra de 3 níveis, vindo diretamente do Street Fighter 0 ou Alpha 3, com especiais variáveis de força de acordo com o acúmulo da barra para o uso. Por sua vez, o da SNK vinha diretamente do The King of Fighters 94, onde você podia carregar a barra única para, no caso, para o especial de nível mínimo, ou então de nível máximo, no caso, se sua vitalidade estiver perto do fim, ou então, de uso especial mínimo, no caso, sua energia estiver com a barra vital, estiver piscando, ou seja, quase no fim. De toda forma, tinha nisto um balançamento que acabou sendo questionado no lançamento do jogo, pela falta de maiores alternativas quanto a escolha dos grooves. Isto vem a lista final dos personagens selecionáveis no jogo. Basicamente, se o nome do mesmo fosse Street Fighter vs The King of Fighters, não seria errado na totalidade, pois, com exceção de duas constantes, a Capcom fez uso dessas duas franquias para selecionar os personagens. No total, 31 personagens formavam o plantel para as lutas, sendo 16 da Capcom e 15 da SNK. Este montante, 5 combatentes eram secretos. Em si, todos os estados nos jogos foram divididos em 3 rátios, que na época foi uma atribuição dada à força dos lutadores em si. Era possível uma luta de 4 personagens contra 2. Por exemplo, seria um time de 4 com um rátio de 1, ante uma dupla com um rátio de 3 e um com um rátio de 1. Embora existisse tal balançamento, o mesmo não agradou na totalidade dos ardorosos fãs. Com base nisto, o jogo para Dreamcast acabou recebendo uma modalidade no qual todos os personagens eram rádio de 2, trazendo uma possibilidade de combates mais nivelados. Os chefes finais eram Vega ou Mr. Bison, o eterno líder da Shadalu, e Geiser por parte da SNK, os ditos personagens secretos que eram destraváveis por compra ou usando pontos conquistados durante o jogo. Contemplam nomes como Morrigan do Darkstalkers, Nakururu do Samurai Spirits, Evil Ryu do Street Fighter Zero ou Alpha, Akuma do Super Street Fighter 2 Turbo e Orochi Iori do The King of Fighters 97. Partindo disso para a jogabilidade em si, o que é real ponto de impacto, pode-se aqui exclamar que o jogo foi muito bom e alguns pontos e falhou em outros. Personagens como Ryu, Ken, Shulin, King, King e Vice ficaram muito bons. Estes não foram os únicos, mas ressalta-se que os combos com tais personagens se encaixaram mais facilmente. Por exemplo, por outro lado, os personagens da SNK como Mai e Kyo perderam muito o poder de eficácia em seus golpes, em especial a jovem Shiranui. Isso é aplicável a outros, claro, mas estes exemplos citados realmente chamaram mais atenção. Mas no âmbito geral, mesmo partes negativas citadas e não atrapalham a boa experiência que se tinha com Capcom vs SNK Millenium Fight 2000. Contudo, este jogo não teve uma versão para o Playstation 2. No lugar, a Capcom lançou em agosto de 2001 a Capcom vs SNK Millenium Fight 2000 Pro, diretamente para o Playstation 1. Teve também uma versão para a Dreamcast. No console da Sony, que já vivia os seus últimos momentos de vida, o jogo foi adaptado de uma maneira que pudesse usar o máximo possível da capacidade do mesmo. Enquanto que no console da Sega, se manteve toda a qualidade conhecida somando a adesão dos personagens também presentes no sistema da Sony. Nesta adaptação citada antes, o jogo contou com um ponto que testou muitos casos, a paciência dos jogadores. Isto porque no Playstation, Capcom vs SNK acabou usando e abusando dos tempos de carregamento, o famoso load times. Tecnicamente, os gráficos tentaram ser mais fiéis possíveis em relação a versão para a Dreamcast. Embora fosse notória a pixelização e o baixo framerate, falando nos personagens, os novos integrantes do jogo, tanto no Playstation como no Dreamcast, foram Dan e Bic, do Street Fighter Zero, e Joy Rigat, do Fatal Fury. Já presentes na seleção de personagens, necessidade de serem liberados como Secrets. Os efeitos sonoros estão muito bons. O barulho do impacto dos golpes e vozes dos personagens estão convincentes. A trilha sonora é apenas razoável. O cenário muito bem construído proporciona um ótimo visual. No geral, a estrutura gráfica está matando a pau. Os comandos são simples para efetuar os golpes comuns, mas no momento, combos especiais, é necessário a sequência de tanto complicada, como o grau de desafio pode ser ajustado. Depende da perícia do jogador, para que os combos fiquem mais fáceis ou difíceis. Capcom vs SNK Millenium Fight 2000 Pro é mais uma ótima pedida para os felizardos e usuários do Dreamcast, que tem privilégio de poder possuir uma verdadeira pérola gamística. Afinal de contas, esse game é um baita jogo de luta para o Dreamcast. Bom, vou indo nessa. Não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal. Valeu, falou, até a próxima. Fiquem com Deus. Fui. Fui. Fui.